Tchiu! Mete o pé daqui, meu irmão. Eu tô chegando praça já, rapaz. Bora, meu filho. Dez minutos pra você sair daqui. Trinta metros. Meu filho, você sabe quem eu sou, mano? Ah, então pesquisa aí no Twitter aí, mano. Hã? Ah, então você... Você tá me afrontando, moleque? Tá me afrontando? Eu acho que a gente pode ter a primeira conclusão aqui que o Dedé não dirige mais o carro nosso, mano. Olha aqui pra minha cara aqui. Olha aqui pra minha cara. Você pra mim é puta, rapaz. Você tá me ouvindo? Você pra mim é danadinha da tropa. Você tá me ouvindo? Ó, eu vou ir ali fazer uma merda ali e se eu voltar e você estiver aqui vou quebrar você num pau, tá me ouvindo? Então, fechou. Se eu voltar e você estiver aqui, eu vou demorar mais ou menos trinta minutos. Se eu voltar e você estiver aqui ainda, você vai tomar um pau. Fechou? Não. Fui ali, resolvi uns problemas. E se eu voltar, você vai ver só. Filha da puta. Alguém pediu o porta-malé nosso, hein? Ê, Gabi, busque eu aqui, mano. Tô chegando, tô chegando. Mano, que cara zero foco. Eu tô do lado dele com o carro parado esperando ele entrar. E não é brincadeira. Oxe, como que você tem de ser um fogo em mim? Porra, eu tô aqui tem uma hora, velho. Ué, mas... Como é que você tem esse carro? Tá ligado, né?